Salve, salve meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos falar do Borussia Dortmund, crise no Borussia Dortmund, qual é o problema do Borussia Dortmund, também vamos falar do Liverpool, e os treinos do Arnislot, Alisson estourou, McAllister estourou, até o Tafarel estourou, o Tafarel gente, ele trabalha no Liverpool, também teve uma lesão muscular, pra você ver os treinos né, ah os treinos machucam, rapaziada, deixa o like e se inscreve no canal, vamos começar pelo Borussia Dortmund, presta atenção que eu falei contra o Bochum, contra o Bochum, presta atenção que eu falei contra o Bochum, não play aí DJ, se liga aí, aí o Cobel fez uma saída totalmente atrapalhada, o problema do, o problema do, calma, do, respira, do Borussia Dortmund é o meio campo, sem a bola, sem a bola, gente, o Khan ele é bom marcador, no homem a homem, só que o Khan ele não é muito bom marcando em campo aberto, ele não é muito bom em comer campo, como faz um palinha, como faz um guard, como faz esses primeiros volantes, aí o que acontece, o Khan não é esse volante de cobrir muito espaço, ele é muito bom marcando homem a homem, rolar ali no cara fisicamente, no blocozinho ali legal, mas quando é pra cobrir espaço, ele não é muito bom, e o meio campo fica muito aberto, o Groys, defensivamente, não é tão bom, não tem tanta saúde, e ele no bloco, é a dificuldade dele, no Brighton foi muito isso exposto, com a bola, imoral, 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 mas o meio campo fica muito aberto, aí você joga com guita, squademe, o Brent, o meio campo fica muito aberto, meio campo fica fofo, sem pegada, você não ganha desarme, eu falei isso aqui ó, uma semana atrás, contra o Bochum, olha o que o Sain fala depois do jogo, a abordagem, o jeito que a gente concedeu os gols, em campo aberto, totalmente aberto, sem ocupação de espaço, isso não pode acontecer com a gente ó, nós temos que defender nosso gol melhor, nós temos que ó, é, ó, nossos duelos melhor, nós começamos o jogo mal e tudo mais, e foi isso, eu vi o jogo, o Borussia Dortmund começou o jogo mal, pouco intenso, pouca pegada, ia atacar, ficava aberto, você entra no buraco de 2x0, pra você voltar é difícil, brother, e ofensivamente também não foi um jogo muito bom do Borussia Dortmund, Nuri Sain falou isso, Sebastian Kjell, falando né, ele falou ó, nós concedemos 11 gols nos últimos 4 jogos, nós precisamos defender melhor, olha aí, tá vendo, aí você vê aqui ó, aí o Nuri Sain já começou o negócio de jogar pros jogadores ó, nós mostramos aos jogadores o que esperar, logo quando o jogo começar, né, e não é fácil encontrar as palavras agora, é, não foi o que a gente esperava, nós sabemos que temos que performar melhor fora de casa, temos que performar melhor fora de casa, foi acontecer a mesma coisa contra o Clube Brugge, só que o Brugge não fez o gol, o Berlim fez os gols, e o Schotterbeck fez também um pênalti infantilíssimo, esse é o problema do Borussia Dortmund, aí BC, como consertar esse meio campo, já era brother, agora só em janeiro, só em janeiro, ou, ou, ele vai ter que fazer um time mais compacto, colocar mais gente no meio campo, e sacrificar um pouco ofensivamente, ou ele faz isso? Pra ele jogar do jeito que ele quer jogar, se lançando no ataque, porque gente, preste atenção, Borussia Dortmund aqui ó, ele joga com o Béia, e tipo, cara, aí o Nuri Sain também, né, já tá o Béia de ponta, pela direita ainda, pela direita ainda, ele jogava pela esquerda no Hoffenheim, é beleza, Brent, Guitens, Girassi, Kahn e Pascal Gross, aí ele já tem o Ian Couto, nesse jeito que ele quer jogar, ele precisa de um primeiro volante que cubra muito espaço, e que os laterais sejam mais fortes defensivamente, o Ian Couto defensivamente, a Bundesliga tá expondo ele, já deu um vacilo contra o Bochum, então o Ian Couto defensivamente, entendeu? E é isso, cara, aí ele vai ter que montar um time mais compacto e sacrificar um pouco ofensivo, porque Béia, Guitens, Brent, Girassi, aí que meio campo vai sustentar isso? Você não tem um meio campo de sustentação, se você quer jogar lançando um homem pro ataque, a sua linha de 4, tem um Ian Couto que não é muito bom defensivamente, não pode estourar nos outros 3, o Ryerson é bom defensivamente, mas também não é nenhum Deus, então o Borussia Dortmund hoje é um time desequilibrado, é um time desequilibrado o Borussia Dortmund, esse é o problema, quem precisa encontrar soluções, Sain, Sain precisa encontrar soluções, porque como ele falou, não vai jogar todo jogo no estádio do Borussia Dortmund, aí vai pegar agora, por exemplo, vai pegar um São Paulo aí, aí tem que ganhar, né? Tem que ganhar, aí depois, Real Madrid fora de casa, Augsburg fora de casa, Walski fora de casa, Leipzig, aí tem um Sturman, aqui é, Fri, aí mais, Freiburg, o Dinamo fora, vai ter um jogo contra o Barcelona, então ele precisa achar um equilíbrio melhor, eu acho que o Sain ainda está buscando um equilíbrio melhor, no final vai para a conta dele, né? Vai para a conta dele, basicamente é isso, rapaziada, esse é o problema do Borussia Dortmund, vamos falar de Liverpool, vamos falar dos treinos do Arniz Lott, antes de falar dos treinos, ó, nós tivemos uma chance com o Salah e uma chance com o Diogo, nós deveríamos ter finalizado eles. E ele falando aqui, ó, que a temporada está indo, você está feliz com a temporada, né? Aí ele, não tão bem, nós perdemos para o Forest, essa é a mentalidade, entendeu? É a temporada está feliz, não, perdemos para o Forest, e pior, cara, que quando você olha para uma disputa de título, é aqueles jogos contra o Forest que você olha para trás, né? E aí o Arniz Lott foi muito claro, ó, cara, gente, na Premier League, você tem que matar, velho. Cara, gente, ó, outra coisa, eu julgo o Liverpool como um time que pode brigar pelo título, Então, times que brigam pelo título da Premier League, vocês sabem que não é fácil, aliás, você que tem três neurônios, você sabe que não é fácil, você sabe que tem um elenco de qualidade para isso, né? Né, Tosílio do Liverpool? Se eu quero brigar pelo título da Premier League, você tem que finalizar. Uma coisa é você não estar criando nada, aí a gente tem outro problema. O problema é muito mais grave, porque é até um dilema, né? Você está criando, não está fazendo, mas pelo menos você está criando. Tem que finalizar o jogo, ele fala isso, ó, tinha uma chance com o Salah, teve, tem uma chance com o Jota, teve, não finalizou, aí o jogo fica. Por exemplo, se aquela bola do Eze entra, errou. Porque se o Eze empata ali, já era o jogo, rapaziada. Eu vou falar para vocês, já era o jogo. O Glesner, 5-4-1, vem para cima. Ainda bem que o Yarus, né, defendeu, né? Falar em Yarus, o Arn Slott assume que o Alisson não vai voltar a jogar novamente antes da parada do mês de novembro, brother. Quase certeza que ele teve uma lesão grau 2, é uma lesão muscular grau 2. Pelo jeito que ele fez, eu acho que ele sentiu o músculo. Sabe aquela rasgadazinha? Eu acho que o Alisson sentiu o músculo na hora. Como é que ele tinha, rapaziada? Eu acho que o Alisson deu uma sentida no músculo. Entendeu? Então, complicado, rapaziada. Complicado. O Alisson deu uma sentida no músculo. E também o McAllister, ele falou que sentiu algo durante o jogo, mas nada que vai me parar. Estou, aí eu ia falar, agora estou focado no que vem pela frente, né? Teve uma pessoa que comentou que o, uau, meio campo perdeu ali. Eu acho que o Liverpool perdeu um pouco de gás. Você vê o penetrado do Endo, né? O Endo entrou, deu um gás diferente. Mas o Liverpool, por isso que o McAllister acalma, né, gente? O McAllister acalma. Uma coisa que eu até citei no pós-jogo e esqueci de falar, Ah, o McAllister muito mais solto. Eu já venho percebendo que nesses últimos jogos o McAllister muito mais solto. Quando nos primeiros jogos da era Arnislot, você via o McAllister, como eu posso falar, mais lado a lado com o Gravenbest. Hoje você já vê o Gravenbest mais solto e o McAllister entrando como um 10 mesmo. Ele fez um gol assim contra o Bolonha. Você já vê, já é uma movimentação nova, já é uma adaptação nova. Eu acho que o Arnislot está confiando em deixar o Gravenbest um pouco mais solto, como um volante mais solitário e soltar um pouco o McAllister, né? Senão fica muito focado ali no Soboslai. Isso é bem interessante do Arnislot. De alguns jogos pra cá, já venho percebendo isso, que é um McAllister que já entra mais, às vezes troca com o Soboslai, às vezes troca de posição com ele, entra na área. E é uma movimentação muito interessante pra agredir um pouco mais, pra você ter o McAllister perto da área. O McAllister é um playmaker também, é um cara que cria jogadas. Belezinha? Ficou isso, rapaziada? Deixa o like, se inscreve no canal. É nozes! Ficou isso, rapaziada? Ficou isso, rapaziada? Ficou isso, rapaziada?